E finalmente tivemos o primeiro teaser, algumas primeiras cenas lá de Adam Negro, com ele, o grande e querido Dwayne Johnson, The Rock, no papel. Esse filme parece que vai ser muito legal. E eu vou aqui reassistir com vocês esse teaser, essas pequenas primeiras cenas, que são curtas, mas já dá pra gente ter uma noção. E vou deixar aqui a minha análise e opinião, embora eu já tenha comentado bastante na live que eu fiz de cobertura da DC FanDome. Mas enfim, se você não viu, não acompanhou lá com a gente, te esperou ano que vem. Mas eu vou aqui comentar e reassistir e deixar tudo o que eu peguei e tudo o que eu acho que pode acontecer nesse filme. Eu sou o Saulo Ferreira, sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Se você curte esse assunto de filmes, séries, quadrinhos, livros e jogos, esse canal é pra você. Então se inscreve aí e ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos, hein? A gente já tem muita coisa postada aqui e muita coisa que tá chegando. A DC FanDome trouxe muitas revelações, vários anúncios. Então a gente com certeza vai conversar muito sobre DC nos próximos dias. Então se inscreve aí e vem conversar comigo. E já vai comentando se você também tá animado pro filme do Adam Negro. Porque eu já estava antes com várias imagens e revelações e entrevistas que a gente teve. Mas agora, depois desse teaser, eu fiquei mais ainda. Então, sem mais delongas, bora analisar essa primeira prévia de Adam Negro. Bom, logo de cara aqui eu achei surpreendente começar com essa vibe de arqueólogos. Mas eu acho que se encaixa perfeitamente no filme. Até porque eles querem remeter àquelas origens do Adam Negro que a gente tem lá nos quadrinhos. Então eles estarem nessa investigação, nesse ambiente meio Indiana Jones e Tomb Raider, Lara Croft. Eu acho que ficou bem legal. E aqui aparece essa coroa que ainda não tem nada confirmado. Mas eu acho que pode ser a coroa do mago que dá os poderes para o Adam Negro lá no Antigo Egito. Eu acho que pode ser a coroa justamente desse cara. Agora, afinal, a gente vê que tudo isso daí está relacionado a ele, que ele está adormecido. Esse local parece uma espécie de templo, algo do tipo. O filme vai explicar melhor. E aqui eles não fazem nada com a coroa. Eles só visualizam. E depois, logo em seguida, ela começa a ver, ela começa a fazer a leitura do que está escrito ali em alguma língua. Talvez egípcio antigo, não sei. Alguns símbolos aparecem e ela grita Shazam, galera. Então, ela estava indo ali com esse objetivo de despertar essa força. Agora, qual o objetivo? Qual a finalidade? Isso aqui também não está muito claro. Não sei se eles estão pegando alguma coisa dos quadrinhos. Aqui não me parece ter nada dos quadrinhos. Parece que é uma coisa original. Eles têm algum objetivo, talvez alguma organização secreta, em trazer o Adão Negro de volta. Ou não trazer o Adão Negro, mas justamente pegar os poderes do Shazam. O que me leva a pensar que esse filme pode ter conexão, sim, com a franquia do Shazam. Inclusive, a gente tem Shazam Fúria dos Deuses chegando em 2023, que a DC Fandom anunciou. Então, pode ter alguma conexão aí, hein? E aí, um raio cai e junto com um raio chega ele. O monstro The Rock, do Annie Johnson, no papel do Adão Negro. Eu não sei se eles vão seguir a origem dos quadrinhos. Aquela versão que o Adão Negro é banido para o espaço. Ele fica vagando lá durante anos e anos e anos. Até quando ele consegue voltar para se vingar. Ou se eles vão seguir a outra versão lá do sobrinho dele, né? O ponto é que ele estava adormecido e ele foi trazido de volta. Para deixar misterioso, eles não mostram o rosto, né? Ele está com esse visual de capuz, que também tem inspirações lá nos quadrinhos. E eles não mostram o rosto para ficar mais aquele suspense. Embora a gente tenha visto, sim, algumas imagens promocionais, imagens de bastidores que a gente viu ali. O rosto do Dan Johnson, né? Inclusive, tem uma foto que vazou ele com o uniforme completo. E aqui, galera, eu fiquei surpreso, hein? Primeiro que a gente precisa destacar o tamanho desse cara, né? É óbvio que ele não precisa de enchimento. O cara é literalmente The Rock. Uma pedra humana. Mas aqui eu fiquei surpreso em ver que ele simplesmente fritou o cara com seus poderes. Eu não achei que eles fossem colocar um Adão Negro tão brutal assim. Porque eu estava achando, ainda acho, na verdade. Que eles vão transformar ele no anti-herói que ele é nos quadrinhos. Para que o público se identifique mais. Eu não acho que ele vai ser totalmente um vilão. Mas aqui eles já quiseram começar desse jeito brutal. E eu acredito que no decorrer do filme ele vai ter um desenvolvimento aí. Inclusive, ele vai ter um embate com a sociedade da justiça. E no final ele vai ficar mais de boa. Vai ficar mais relax. Vai ser realmente um anti-herói ali. Não vai se tornar um herói. Vai ter uns métodos meio polêmicos. Mas não vai ser um vilão. Mas eu acho que no começo dessa história ele vai se tornar um vilão sim. Como a gente já viu ele fritando esse cara. O cara vira pó, mano. Olha isso. E aí... Ele segurando essa bala, né? Já mostra que ele é extremamente poderoso. E se eles forem fiéis aos quadrinhos, o Adão Negro é poderoso demais. Ele é até apelão dependendo do roteirista. Vamos ver qual o caminho que eles vão seguir. Mas aqui ele segurando essa bala já deu para ver que ele não está para brincadeira. E aqui, né? Não tem nem o que falar. Tomando vários tiros, voando como se não fosse nada. Então, o bicho não está para brincadeira. E aí o teaser encerra com esse logo que a gente já tinha visto na DC Fandome do ano passado. Mas levanta o hype ainda mais. E essa, então, foi a minha análise. Eu curti. Estou com algumas teorias do que pode acontecer. Mas, claro, ainda tudo muito cru porque a gente tem pouca coisa. Mas fica tranquilo que assim que a gente tiver novas informações, o primeiro trailer, a gente vai vir aqui conferir, reagir, analisar. Vai ser muito legal. Então, se inscreve para você não perder. Comenta aí se está animado para esse filme. E não esquece de deixar um like para fortalecer. Beleza? Eu sou o Saulo Ferreira. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço. E até a próxima conversa de nerd. E aí